Música Nos caminhos dessa vida, muitos espíritos eu encontrei Mas tem uma dor mais fruta do que esse que eu passei A minha minha gente morra, qualquer coisa eu sei Tento a ponteira fechar, eu merei meu cabecer Aquele meu trabalho, eu me enxergo o meu achando Deu a mulher chorando, e saber qual a razão Foi a dele voltar, e pede a cruz do meu pão Deu a flor meu filho, foi bom Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos!